Se eu falar meio errado dá um só Mas pode pá Não consigo te esquecer Já faz um tempo que eu tô sem você Bate o sol, tá aqui, eu quero te ver Tenho planos pra noite, eu só quero viver Não consigo te esquecer Já faz um tempo que eu tô sem você Bate o sol, tá aqui, eu quero te ver Tenho planos pra noite, eu só quero viver Sem você do lado preta nada fica bem Café é embaseado, no momento é o que tem Tu me deixa inspirado até quando não vem Ela partiu e nunca mais voltou Te maia no radinho enquanto eu lavo uma louça Te amo pra mim, no entanto é forte moça Eu tô bonzinho e tu pagando de patroa Tá tudo numa boa, essas histórias não tem fim Nós sempre recomeça de onde parou Se estressa depois não sabe o que não funcionou Colocando pedras em soluções, guardando rancor Nossa futilidade se tornou maior que nosso amor Sem você que não faz ideia da falta que eu sinto Nem liga pra nada, tá tudo sempre bonito Algum dia nós se tromba, o destino já tá escrito E só você me faz quebrar a regra número 5 Eu não consigo te esquecer Já faz um tempo que eu tô sem você Não tenho saudade, eu quero te ver Tenho planos pra noite, eu só quero viver Tem tanta coisa aqui que eu fiquei de te falar Na madruga eu acordo e desbloqueio o celular Aquela mensagem que fiquei de te mandar Mas o tempo já passou, então dormo pra não pensar Eu te escrevi meus versos dos sentimentos mais bonitos Suas palavras até falam, mas ações gritam Entendi que por amor a gente fica e também vai Pra não viver na tofa que eu disse até mais Quando a gente ama, não pensa em dinheiro Pra mim valia mais banho junto no chuveiro Era tempo bom e às vezes luz Nós nem tinha fazia amor A luz de velha e nossa chama acendia E sou assim, nego Sabe que eu nasci pra voar Você reclama do meu jeito Mas de mim você vai lembrar com a sua peita Você me disse que eu ficava tão bonita De todas as lembranças, você é minha preferida